Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós gravamos pra vocês como que tá sendo aqui a nossa rotina da tarde, né? Com o bebezinho de 4 meses. Vocês sempre perguntam com quantos meses deve estar. E agora ele tá com 4 meses, né meu amor? Tá ficando grande, godinho, né mãe? A gente gravou tudo que a gente fez durante a tarde, a gente foi no shopping. Primeira vez de dar vizinho no shopping, né mãe? Foi passear no shopping, colar os cabelos, tudo bagunçado. Primeira vez no shopping, né gente? Eu espero muito que vocês gostem gente. Esse vídeo é em collab com o canal da Camonteiro. Ela também gravou gente, a rotina da tarde dela. O bebê dela tem 6 meses e ela gravou tudinho pra vocês também. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha no canal dela, gente. Assiste o vídeo, deixa muito like lá pra ela, tá bom? E se inscrevam no canal. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E também fixado nos comentários, tá bom gente? Vão lá, dá muito like. Que eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela, tá bom gente? Eu espero muito que vocês gostem do nosso vídeo, gente. Deixem muito like, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom gente? Estamos rumos a 20k aqui no YouTube. Se Deus quiser, já já a gente consegue. Bom gente, o Davizinho tá tomando o banho dele. Pra começar a tarde, né? Bem fresquinho, gostosinho. Já coloquei a toalhinha dela aqui. E a roupinha, uma blusa de frio. Essa blusinha aqui. Uma calça, um sapatinho. E uma manha, que a gente vai passear. E lá fora tá um pouquinho frio, né? Um ventinho. Tá menos do que esse dia, gente. Esse dia tá fazendo um frio aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordou, nenê, gente, mãe Eita, como é legatoso, mãe Acordou, gente, esse cochilinho dele é bem rapidinho Ó, gente, o cabelinho dele Tá bem carequinho, tá vendo? É, mãe, sacaleca, meu coração Tá brincando com seu bonequinho, mãe Dá boa tarde pra suas titias Fala, não esqueça de deixar o like no vídeo, minhas titias Né, meu amor? Lindo da mãe Chegamos aqui no shopping, gente Ó, Davizinho Davizinho tá querendo dormir, gente Né, mãe? Também a gente já vai, já, já embora A gente só vai comer E vai embora Né, foi o pedido no Bob, gente Tá esperando chegar Ali, ó Ainda tá esperando chegar pra comer E já ir embora, já Davizinho entrou um cochilinho já no colo Chegou, gente, finalmente Gente, delícia Agora nós vai encher o bucho Pegamos em casa, gente Na verdade, a gente, do shopping A gente foi olhar na minha sogra Aí ficou o resto da tarde lá Agora já até escureceu Já tá escurecendo já Aí o papai de Davi, gente Tá, é Xeringando um soro No narizinho dele Porque Ele tem alergia Então, gente É Porque vocês sempre perceberam A respiração de Davi, né É Com barulhinho Aí eu tinha falado Pra pediatra Nas consultas que eu fui Com a pediatra Eu falei pra ela, né Perguntei, questionei Ela disse que era normal Que era só pra ficar pingando O soro no narizinho dele Eu também falei Que ele se engasga muito fácil Com a própria saliva dele Ele se engasga Sempre, toda hora, gente E ela falou também que era normal Aí Agora assim que ele fez quatro meses É No dia que ele fez quatro meses É uns três dias depois A gente levou ele pra dar vacina, né Dos quatro meses Aí lá Quem levou foi a minha sogra Minha sogra conversou Com as enfermeiras, né Falando A gente falou Ache que ele tem refluxo As enfermeiras falaram, né Acharam que ele tem refluxo E sobre a respiração Elas falaram que ele tava com catarro Muito catarro Aí que era pra levar logo no HU Que é o hospital aqui da minha cidade Que é digestante de bebê criança Aí a gente levou Chegando lá A médica falou que não era catarro No pulmão dele, né Era Ele é alérgico O Davi é alérgico E ele tem sim refluxo Só que o refluxo Não pode fazer tratamento agora, né Só com uns nove meses Se eu não me engano Aí eu vou me informar direito Com a pediatra, né Sobre o refluxo Que agora vai mudar A pediatra dele Graças a Deus Porque a outra gente A gente falava O maior de coisa Ela dizia que era normal Sobre o engasgo dele A gente sempre questionou ela Ela falou que era normal Mas a médica lá Do hospital Falou que é sim Refluxo que ele tem E sobre a respiração Não é O chiadinho no nariz dele, né Que ele tem alergia Ele é alérgico, né Aí tem sempre que tá Limpando o narizinho dele É Chiringando o soro Esse soro normal Com a chiringuinha aqui, ó Com esse daqui, ó Que é essa seringuinha, né Aí Toda hora, gente Durante o dia, assim A gente tá chiringando Por causa do Da alergia dele, né E é isso, gente Tá vendo? As pediatras A gente sempre falou E as dicas era normal Ai, meu Deus Também vou perguntar Pra pediatra Qual o O sabonete Pra dar banho nele Se eu posso continuar Com o da mamãe bebê Ou ter que usar um específico Aí, assim Na próxima consulta Que vai ser Final desse outro mês Ainda, né Aí eu vou Me informar direitinho Com a pediatra O que ele pode O que ele não pode usar, né E é isso, gente Agora A tarde já acabou Na verdade Já tá começando a escurecer Já tá escurecendo Aí eu vou ver se Eu preciso trocar Davi Pra poder finalizar O vídeo Pra vocês, né Gente E nossa A tarde é assim, gente Hoje é que não é Foi no shopping Mas sempre a gente Fica só aqui em casa E é isso, né E é isso, né Agora eu vou ver se Precisa trocar Davi Pra poder finalizar o vídeo Pra vocês Tá aqui com o papai dele Né, meu amor Vai assistir Na televisão Com o pai dele Que ele ama, né Né, filho Ama assistir Bolo Fofo, gente Pense numa criança Que gosta de Bolo Fofo É Fica vidradão Música também Ele gosta A música preferida Dele é essa daqui, gente Então Domingo Eu não posso mostrar aqui Porque senão dá Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto